Música 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 Ó o botão de galera Tudo bem? A gente tá de graça quer filmar agora pô E o pai tá normal, não quer filmar É Miguel, sim Fechei rapaz Fernando Miguelzinho Miguel, mini ferro Miguelzinho Eu sei que você gosta da fofoca Vai, vai da fofoca Você gosta da fofoca Eu sei que você gosta da fofoca Tá bom Tomei de novo Tomei de novo Tomei de novo pra treinar Uma semana não normal de libertadores Tomei de novo Tomei de novo Tomei de novo Tico, olha isso aqui Valeu Leimarã da Moda Valeu, olha aí, olha aí Coisa feia mano Ele brinca, ele brinca, ele brinca Deixa eu ajeitar esse Deixa eu ajeitar esse Deixa eu ajeitar Olha esse aí Esse aí é papicano Com o coração! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí 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 Peraí